Olá amigos, estamos aqui descendo a rua Oswaldo Aranha Vamos passar aqui pela Ramiro Barcelos Onde o sentido foi alterado, não dá mais para subir aqui Olha o flagra, o carro subindo Errado, meu amigo, vou prestar atenção na sinalização É simples, gente, não é tão difícil assim É só prestar atenção na sinalização Fica a dica, né? Concordo com alguns amigos meus Que não é muito fácil Mas também não é tão difícil assim Pois, quando a gente vai para outra cidade A gente sempre presta atenção Desculpa o erro aí A gente sempre presta atenção Na sinalização e dá tudo certo, não é? Então, por que não prestar atenção na sinalização da nossa cidade? Claro que o cérebro está acostumado A fazer determinada manobra E a gente acaba indo pelo cérebro e esquecendo o visual, né? Mas vamos lá, né? Vai pegar o jeito aí, a cidade está crescendo População Muita gente Muito carro Muito carro novo Registrado Entendeu? Não é muito fácil Mas a gente chega lá, né? Vamos descer a Ramiro Novo Sentido Agora, a Ramiro Barcelos Nesse sentido aqui, ó Vamos ver se tem alguém subindo Vamos descer na esquerda Que beleza, hein? Agora eu acho que vai desafogar, hein? Eu quero fazer um vídeo hoje no horário do meio-dia E quero fazer um vídeo hoje à tardinha Eu quero ver como é que vai funcionar essa parte da Ramiro Barcelos Hoje eu estou curioso A parte que eu estou mais curioso da modificação É essa parte aqui Olha só que beleza, ó Dois carros juntos aqui na sinaleira Como eu tinha falado, ó Ele vai reto Eu vou dobrar Todo mundo liberado Eu acho que vai funcionar, hein? Chegou a rimar, hein? Olha, pessoal Até mais Dentro de instantes Mais vídeos no canal Mostrando a alteração de trânsito em Montenegro Abraço a todos Meus amigos Do YouTube E os meus amigos do Facebook